Galera, essa luta do Sanjo contra o Queen é uma comédia sem fim, cara Eu parei de ver One Piece por alguns meses e eu vi esse episódio aqui e eu dei umas boas risadas nessa cena Mas só queria dizer isso mesmo, aproveitem a cena aí, galera Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, vejo mais vídeos do canal Se inscrevam e dêem um like, né, claro, pra não perder mais nenhum conteúdo Valeu, falou e tchau!